O que eu quero falar hoje sobre Big Brother, que não é um programa que eu assisto, mas eu acompanho. Big Brother tá tendo muita queixa. Eu tenho recebido muitas queixas de leitores falando escuta, a última vez que o Big Brother foi atualizado foi em 2010, já faz 11 anos. Não tá na hora da Globo renovar. Pessoalmente eu acho que sim. Sabe por quê? Porque olha, todo ano, quando chega lá pra setembro, outubro, a Globo começa a reajustar os valores das inserções comerciais. Dos comerciais, do merchandising, tudo é renovado todo ano. Seja pelo meio do IPCA, seja pelo IGP, tem um monte de formas de renovação do valor. Porque a Globo não vai manter o mesmo preço durante 10 anos do intervalo comercial de um jogo, do jornal brasileiro. E o Big Brother é um dos programas, é uma das atrações que tem mais busca, tem fila de espera de gente interessada em anunciar o Big Brother. E o que acontece? O que acontece é que a Globo não renova o cachê do ganhador do Big Brother há nada menos que 11 anos. Eu, com a ajuda do meu amigo Samy Dana, fiz um cálculo, a gente fez uns cálculos aqui. Vamos ver, a última vez que o Big Brother foi renovado foi em 2010. Hoje, vou olhar até aqui, colinha. Se fosse pelo IPCA, sabe quanto seria o valor do Big Brother correto? R$ 2.271.000.000. Se fosse, isso é pelo IPCA, se fosse pelo IGPM, esse valor do prêmio do Big Brother já deveria estar em R$ 3.557.000.000,00 para o ganhador. Pois bem, fui falar com a Globo, perguntar lá para a CGCOM, Central Globo de Comunicação. Escuta, a gente já não está na hora de fazer uma renovação, melhorar isso aí. As pessoas ficam combinadas três meses naquela casa. Você não acha que ela merece mais? A resposta é não. Primeiro porque a Globo acha que o prêmio de R$ 1.500.000.000,00 lá em 2010, antes era com desconto de imposto de renda. O cara ganhava R$ 1.500.000.000,00 e ainda pagava imposto de renda. Hoje não, ele ganhou dinheiro líquido, ok? Ok. Segunda coisa, eles falam que agora eles têm feito, distribuindo e sorteando prêmios muito caros, como carros, etc. E que isso compensa, de certa forma, manter o valor congelado. Então, para quem pensa que o Big Brother 2022 vai ter algum reajuste no prêmio, pode tirar o equino da intempérie, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai ter, não. Vai continuar sendo o mesmo valor, o que, na minha opinião, não deixa de ser injusto. Dona Globo, deixa de ser pão de vaca. E... Falei pão de vaca. Deixa de ser pão de vaca. E ajusta esse Big Brother aí, porque é o programa, para vocês terem uma ideia, fatura quase R$ 600.000.000,00 por mês. Então, não vai ser um reajustezinho de R$ 1.700.000,00, por exemplo, que vai fazer falta, né, no fim e no mês, nas contas. Então, por favor, nosso apoio aqui a todos que participam do Big Brother, vendem sua alma ao Big Brother por apenas um milhão e meio. É, e para mim tá bom. Para mim, não. Tem que reajustar o valor. Você reajusta o valor dos anúncios, reajusta o prêmio do Big Brother, certo? É isso. Eu sou o Ricardo Feltri e eu volto aqui a próxima semana. Passar bem.